Eu sei calcular tudo na vida de vocês, que música ouvir, que rua entrar, até quem amar Eles usam o viés música, artes, cultura, esporte, vai virar um caos pra que venha um solucionador Tá vendo aí crianças? Pais, mães, eles querem definir até quem os seus filhos devem amar Vocês acham que eu sou o futuro? Porque eu tenho todas as respostas O reino de Deus sendo dividido, o povo de Deus dividido, isso não faz sentido E o pior cego é aquele que não quer ver Povo da fé, que Deus te abençoe nesse dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma análise de um vídeo, um comercial Um comercial que me foi sugerido via e-mail, lá no povo da fé, arroba e arroba ponto com Um inscrito me mandou, é um comercial de 2019, mas que precisa ser analisado agora, nesse tempo Porque agora esse comercial faz todo sentido, olha só Dois anos atrás, eles já estavam trabalhando nessa engenharia social Que está fazendo todo sentido agora, e é por isso que eu quero analisar com você Eu quero falar com você que acredita nisso, eu não estou aqui falando sobre algo que eu acho Sobre um achismo não, isso aqui é baseado em estudo Estudo de engenharia social, estudo de programação preditiva De reprogramação do cognitivo, para que os seus filhos Para que a sua casa não seja contaminada com essa promiscuidade Ok? Então vamos para essa análise desse comercial Olha, antes da gente prosseguir, eu quero pedir o teu joinha Ah pastor, eu vou dar mais no final, depois eu dou Aí você sai e esquece de dar o joinha, é muito importante o teu like Deixa o teu like agora, aqui clicando no joinha É rápido, não custa nada, você não paga nada por isso Você vai ajudar a gente a ranquear esse vídeo Para que outras pessoas tenham acesso a essa mesma informação que você está tendo agora Deixa o teu like, se inscreveu no canal, obrigado, vamos continuar Bom, vou colocar o comercial aqui, a gente vai analisando junto Vou pausando ele, tá? Para não ter problema aqui com o YouTube E aí a gente vai analisar juntos, ok? Vou colocar na tela para vocês e vamos lá 30 quilômetros de congestionamento, bancadas de chuva no período da tarde Como você sabe? Algoritmos Bobô Olha, 30 quilômetros de congestionamento Isso aqui já, eles trabalham, a gente precisa assistir esses comerciais E o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção é na numerologia, tá? Eles colocam ali de maneira subliminar os números, tá? Então, 30, nós temos a agenda 2030 da ONU Apontando para o ano de 2030 Nós temos filmes de comerciais mostrando aí o número 7 Contando a partir de 2023 7 anos da 2030 Então, com certeza Alguma coisa dentro desses 7 anos vai acontecer Pode ser a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja Pode ser uma preparação, pode ser o avivamento Mas alguma coisa vai acontecer E poderia ser 20 quilômetros 10 quilômetros de congestionamento E também não faz muito sentido esse papo de 30 quilômetros de congestionamento Eles não estão em um carro Eles estão em casa Não estão, não estão em, sabe? Em um veículo, não estão em uma rodovia Para ele dar uma quantidade de quilômetros de congestionamento E ainda falar do tempo, do clima Não faz sentido, né? Com certeza é uma mensagem sendo passada 30 quilômetros de congestionamento Pancadas de chuva no período da tarde Como você sabe? Algoritmos Olha só, que interessante isso aqui Algoritmos Bom, quando ele fala sobre essas métricas, né? Tempo, quilometragem, 30 quilômetros Ela pergunta como é que você sabe tudo isso Ele fala algoritmos Algoritmos Bom, o que é algoritmos? Um termo mais técnico, para você entender O algoritmo, ele é uma sequência lógica Lógica é finita também E é definida de instruções que devem ser seguidas Para resolver um problema Ou então executar uma tarefa Embora a gente não perceba Nós utilizamos algoritmos de forma intuitiva e automática diariamente Quando a gente executa alguma tarefa comum Agora, só para você entender mais assim na prática Eu tenho até um cubo mágico aqui Mas eu não estou encontrando ele Meus filhos devem ter pegado Para brincar O cubo mágico, ele tem trilhões de algoritmos Que são já pré-definidos para resolver ele Se você pegar um cubo mágico e ficar girando ele de forma aleatória Você nunca Escuta isso Nunca você vai conseguir resolver ele Mas se você seguir os algoritmos Aí você consegue resolvê-lo até de forma rápida Tem gente que resolve o recorde mundial Aí é de 4, 3 segundos, 4 segundos Ali ele resolve o cubo mágico Eu consigo resolver em 1 minuto Já consegui resolver em 40 segundos Então, seguindo algoritmos Já aprendi os algoritmos E aí eu consegui resolver o cubo mágico Da mesma forma, é isso que ele está falando aí Existem tarefas pré-definidas para esse tempo Por exemplo, o YouTube também trabalha com algoritmo Se eu fizer tudo certinho aqui no YouTube Uma capa, um título Um conteúdo legal E eu receber os likes necessários Para o engajamento do vídeo O algoritmo vai entender Que eu estou fazendo tudo certo E vai, então, enviar esse vídeo para outras pessoas Por isso eu já peço o teu like Que é muito importante Ajuda nessa ferramenta chamada algoritmo Para que esse vídeo ele cresça É muito importante isso, tá? O teu like Então, o YouTube trabalha com algoritmos Tudo na internet é a base de algoritmos Você entendeu? Bom, agora que a gente entendeu O que é o algoritmo Mais ou menos aí, em tese, né? Que é algo até muito difícil de explicar Mas acho que você entendeu um pouco Nós vemos e entendemos a mensagem Que eles querem passar Essa elite, né? Porque o Banco Itaú com certeza É um banco que financia essas pautas Globalistas Essa pauta da ONU Dessa agenda 2030 É financiada pela grande elite Pelos iluminatis Por essas famílias Eu não tenho dúvida disso Então, eles estão dizendo Olha, nós já temos uma sequência lógica Uma sequência definida Uma estratégia definida Para que esse novo governo Seja instaurado Para a implementação do governo do anticristo Para a marca da besta E tudo mais É essa a mensagem Que eles querem passar Através do algoritmo Tá? Vamos lá Você é o futuro? Eu sei calcular tudo Na vida de vocês Pronto, aqui é interessante Quando ela pergunta para ele Você é o futuro? Olha a cara que ele faz Você é o futuro? Coitadinha Essa é a expressão Do robô Olha só Eu sei calcular tudo Na vida de vocês Que música ouvir Que rua entrar Até Quem amar Beleza Olha só Eu sei calcular tudo Na vida de vocês Que música ouvir Programação preditiva Sabe nos vídeos anteriores Que eu te falei Que eles usam muito As indústrias As indústrias performáticas De Hollywood Eles usam O viés música Artes Cultura Esporte Né? Eu falo muito disso aqui Por exemplo Neymar tapa o olho Todo mundo vai tapar o olho Porque acha que legal Eu dou até o exemplo Da Beyoncé Que faz essa invocação Six, six, six Né? Seis, seis, seis E muita gente tira foto Fazendo mal Sabendo que isso é uma invocação Que a Beyoncé faz Eles usam isso Então Olha A música que você vai ouvir Eu escolho O caminho que vocês vão A rua O caminho que vocês vão passar Eu escolho Que vocês vão seguir E até quem vocês vão amar Tá vendo aí Crianças Pais Mães Eles querem definir Até quem os seus filhos Devem amar Essa nova geração Né? Nós vimos isso No comercial da Nike No comercial do Burger King No coral de São Francisco O coral gay de São Francisco Essa ideologia Isso foi em 2019 E aí Olha só a mensagem Vou voltar de novo Escuta só Eu sei calcular tudo Na vida de vocês Que música ouvir Que rua entrar Até quem amar Até quem amar Fala dessa ideologia E aí nós vemos Aqui na ONU Olha Agenda 2030 da ONU Então com certeza Ele está falando aí Do quinto passo Da agenda da ONU Na verdade De todos eles Né? Olha aqui a agenda da ONU 17 objetivos Eles têm Tá? 17 objetivos O quinto Objetivo Dos 17 É A igualdade de gênero Isso em 2019 Olha como que acelerou Olha aí Eu escolho quem vocês vão amar Tá? E aí mostra um casal ali Um casal não Uma dupla, né? Homem com Homem não reproduz Mulher com mulher não reproduz Então Ali tem uma dupla Duas mulheres ali juntas Né? Formando ali Uma dupla de mulheres E aí eles estão dizendo Sobre o quinto passo A igualdade de gênero Olha aqui Olha O primeiro passo Erradicação da pobreza O segundo Fome zero Olha só O doze aqui Símbolo do infinito Olha aqui, ó Mostrando aqui O Deus Sol também Isso aqui Tá gritando algo Muito sinistro pra gente Olha o olho de Horus Olha o símbolo cristão Olha o símbolo da paz A pomba aqui Dizendo sobre paz e justiça Cara Essa agenda da ONU Tá bem sinistra Um dia eu vou fazer uma live Só falando sobre ela Vamos continuar aqui Com Com o nosso Com o nosso vídeo Presta atenção Vocês acham que eu sou o futuro Porque eu tenho Todas as respostas Mas vocês desafiam A minha lógica Eu calculei que era impossível Uma garota se curar E ela se curou Vi crianças Pronto Aqui eu quero Rapidinho Só fazer uma observação É O robozinho Ele chega em um carro Esse caminhão É um caminhão De uma De uma Emissora de televisão Que tá fazendo Uma transmissão ali Ao vivo Uma âncora Fazendo a transmissão Ao vivo Né Pra um jornal E tal E ali chega o robozinho E coloca a mão Naquele carro Naquele caminhão Né E ali tem todos os equipamentos O rapaz que tá ali Mexendo com os equipamentos Ele percebe que Deu ali um curto Parece que alguma coisa Tá acontecendo É o robô Que tá tomando as rédeas ali E ele começa A enxergar Tudo em volta do mundo Eu já falei pra vocês aqui Que o anticristo Ele vai querer ser como Deus E ele vai querer imitar a Deus E nós sabemos que Deus Ele é onipotente Tem todo o poder Onipresente Está em todos os lugares Onisciente Sabe de todas as coisas E vários outros atributos Mas eu quero falar Destes três Primeiro Ele O anticristo O diabo Não é onisciente Ele não sabe De todas as coisas Mas através da internet Ele será onisciente Ele não é oniprofante Ele não está em todos os lugares Mas já através da internet Ele estará em todos os lugares E onipotente Ele não tem todo o poder Mas ele vai receber poder Para governar as nações Durante o período Da tribulação E da grande tribulação E aqui Quando ele coloca a mão Quando ele coloca a mão Aqui no No carro Olha lá Dá um curto Está vendo? E ele começa a ver tudo Ele começa a ver tudo O discurso é até bonito O discurso de cura E tudo mais Mas vocês precisam entender Que as piores mentiras Sempre vêm embaladas Com as melhores mensagens É isso Que vocês precisam saber E ali olha Ele consegue controlar Olha a hora que ele coloca a mão No caminhão Ele controla a antena Do caminhão E começa A ver em volta do mundo Ou seja Eu serei onisciente Eu conseguirei Através da internet Do algoritmo Eu vou ver tudo Eu vou estar em todos os lugares Se preparem Aí vai falar de controle Por isso a digitalização De tudo Meus irmãos A digitalização Da economia Nós estamos vendo aí Essa pandemia Ela veio como Sabe Um terreno Sendo preparado Para esse governo E para a manifestação Do anticristo E se você não conseguir Enxergar por essa perspectiva Eu sinto muito Em dizer Você está cego E o pior cego É aquele que não quer ver Vamos continuar aqui Eu calculei Que era impossível Uma garota se curar E ela se curou Vi crianças Ensinando aos adultos Como deve ser o mundo Beleza Aí Você vê que está linkado Com os comerciais de hoje É tudo linkado Gente Eles tem um roteiro Eles tem Sabe Uma preparação Para esses comerciais Ah Vamos fazer um comercial Vamos Aí vem os senhores do mundo Olha Nesse comercial Vocês vão incluir isso Faz parte dos nossos planos E nós precisamos Mostrar os nossos planos Já falei sobre isso aqui Para que eles Dêem certo Nós vamos financiar Esse comercial Nós vamos financiar Essa causa E aí É incluído Nesses comerciais Os roteiristas Colocam isso Não é por acaso Gente Isso é proposital Olha só Essa fala aqui É bem sinistra Ó Escuta Vi crianças Ensinando aos adultos Como deve ser o mundo Vi criança Ensinando aos adultos Como deve ser o mundo O que nós vimos No comercial do Burger King Hã? O que nós vimos lá? Ó Vou mostrar para vocês aqui O que o comercial Do Burger King Para Olha só Vê se não está conectado Acabou Não sabe como explicar Tudo isso aí Para as crianças Aprenda com eles Então Eles estão dizendo Que As crianças Vão nos ensinar Como é que vai ser o mundo Como é que será o mundo Olha só Que coisa sinistra Calma Para mim Todo mundo pode armar Todo mundo Eu acho que pode se casar com homem Pode se casar com mulher É, tá bom Tá bom Meu Deus Vamos voltar aqui Preste atenção Ensinando aos adultos Como deve ser o mundo As crianças Ensinando aos adultos Como deve ser o mundo Aí foge dos princípios bíblicos A Bíblia diz que É os pais É os adultos Que ensinam as crianças Ensina O teu filho Ensina a criança No caminho que deve andar Para que quando ele cresça Para que quando ele cresça Ele não se desvie dele E aqui ele está dizendo que não É as crianças que ensina Os adultos Infelizmente Indo contra os princípios E valores cristãos Um homem sentir que ajudar alguém É melhor que vencer Uma mãe Aprender a ler Só para ensinar o filho Uma pessoa Abandonar a lógica É só uma pausa aqui Só para me explicar isso para vocês É muito assim Sinistro isso As pessoas veem o robô na rua Ele faz parte ali Do dia a dia das pessoas E está tudo normal Isso aqui está mostrando o futuro Já está acontecendo isso né O mundo Sendo robotizado E eu vou falar sobre isso daqui a pouco O algoritmo dele é preciso Ou seja Ele sabe de tudo Está tudo certinho Tudo pronto para acontecer Vai acontecer Não tem como a gente impedir isso Faz parte das profecias bíblicas Estamos caminhando para esse governo Para esse controle mundial A pandemia preparou esse terreno Nós temos visto aí As picadinhas e tudo mais Esse controle Controla as pessoas O ir e vir das pessoas O direito de ir e vir Já não existe mais Está tudo muito bagunçado E vai virar um caos Para que venha um solucionador Para que venha aquele que vai solucionar tudo Olha aí o robôzinho aí No meio da arquibancada Todo mundo ali E ele festejando junto E é algo normal Eu questiono usando bilhões de dados Vocês respondem usando só o coração Aí aqui fala do coração né Vocês respondem usando apenas o coração Olha só o que está escrito lá em Jeremias 17 9 e 10 Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E perverso Quem o conhecerá? Eu, Senhor Esquadrinho o coração E provo os pensamentos E isso para dar a cada um Segundo os seus caminhos E segundo o fruto de suas ações Então o coração do homem é enganoso E aqui eles estão incitando As pessoas a terem ações A partir do que mandam o seu coração E não é bem assim Mais uma vez eles indo aí contra O que está escrito na palavra de Deus Vocês acham que eu sou o futuro Porque eu faço coisas incríveis Mas as coisas Vocês acham que eu sou o futuro Porque eu faço Olha Mostra uma mulher grávida E em seguida Vocês já acham que eu sou o futuro Ou seja É uma programação Isso aqui é uma mensagem subliminar O anticristo Já nasceu Em 2019 Estava no ventre né Pode ser que já nasceu Pode ser que já esteja em forma adulta A gente não sabe Mas que ele já está por aí Ele já está Isso eu não tenho dúvida Olha Vocês acham que eu sou o futuro Porque eu faço coisas incríveis Mas as coisas mais incríveis Vocês acham que eu sou o futuro Porque eu faço coisas incríveis E aí nós vamos para a palavra de Deus Lá em Apocalipse 13 Mostra que ele fará Coisas maravilhosas Ele vai unir nações Dez reinos Vai unir reis Vai unir nações Vai trazer a paz Vai construir o terceiro templo Vai parecer que morreu né Uma ferida mortal E vai aparecer vivo As pessoas vão ovacioná-lo Vão tê-lo como o messias prometido Principalmente os judeus Que ainda esperam o messias E aí vai vir também a besta Que sobe da terra Que é o falso profeta Vai fazer fogo descer do céu Vai operar sinais de maravilhas Diante de todos os homens Então é isso que está querendo dizer Aqui nessa mensagem Vocês acham que eu sou o futuro Porque eu faço coisas incríveis Mas as coisas mais incríveis Ainda são as mais humanas Essas coisas que só vocês São capazes de fazer De sentir De viver Descobrir É você Você é o futuro Itaú Por um futuro cada vez mais humano Esse comercial Claramente nos passa Uma mensagem A respeito do transumanismo O que é o transumanismo É um movimento filosófico Intelectual Que visa transformar A condição humana Com o uso de tecnologias emergentes Alcançando as máximas potencialidades Em termos de evolução humana Deixando em segundo plano A evolução biológica Alcançando o patamar De pós-humano Essa é a mensagem Eles estão passando aqui Uma mensagem de tecnologia De algoritmo De Ah, eu posso ver tudo Eu estou em todos os lugares Ao mesmo tempo Eu posso escolher a música Que vocês ouvem O caminho que vocês andam Quem vocês vão amar E tudo mais E aí no final Olha que Olha só Olha só que hipocrisia Minha gente Olha que hipocrisia Isso é hipocrisia Sabe? Isso é cinismo Por um futuro Cada vez mais humano Mostrando aí Toda essa evolução Toda essa tecnologia Um robô Sendo recebido Nas ruas Como algo normal Ninguém se espanta E aí fala De um futuro Cada vez mais humano Ou de um futuro Cada vez mais Transumanismo Com essa visão Transumanista Nós estamos vendo aí O Elon Musk Com o chip Já no cérebro A pessoa vai conseguir Controlar Sabe? O seu celular Com a força do cérebro Vai conseguir se comunicar Com a força do pensamento Homens Virando máquinas Nós temos aí Já no país vermelhinho Armaduras esqueléticas Homens Sendo geneticamente Modificado Diminuindo a sua dor O seu sentimento De pena Sabe? Para se tornarem Verdadeiras máquinas De guerra E aí um comercial Dizendo aí Por um futuro Cada vez mais humano E mostrando essas coisas Não faz sentido, gente Nós precisamos sim Olhar para esses comerciais Olhar para essas capas De revistas Para esses filmes Atuais Porque eles estão Cada vez mais Nos mostrando O que é que vai acontecer Nós devemos estar preparados Se você não acredita Eu sinto muito Eu sinto muito mesmo De verdade Mas A verdade está diante Dos nossos olhos E o pior cego É aquele que não quer ver E o pior surdo É aquele que não quer ouvir Está na hora de abrirmos Os nossos olhos Para enxergar aquilo Que está Diante de nós Ao nosso redor Amar mais Perdoar mais Viver uma vida Em santidade Sabe Viver uma vida Pautada Na palavra De Deus Porque Jesus está voltando O tempo está terminando E o que é que nós Temos feito O que é que nós Temos feito Será que temos feito Cumprido O id de Cristo Será que nós Temos ajudado Os nossos irmãos Estendido as mãos Para o necessitado Pense muito bem Se você ficou Comigo até o fim Até aqui Eu gostaria que você Deixasse no comentário Pastor Fiquei até o fim Comente aqui Qual é a sua O que você acha De tudo isso Você acha que realmente Eles estão passando Alguma mensagem Para a humanidade Através desses comerciais Por favor Deixe aqui nos comentários O teu like É muito importante Vídeos como esse São segurados Pela plataforma Mas o teu like Tem poder de liberá-lo Deixe o teu like Agora É muito importante Também Arroba PR Geovane Dias Que é o meu Instagram Pessoal Siga-nos lá Vai ser um prazer Ter você conosco Lá no Instagram O meu canal secundário Que é o Profético da Fé Tenho orado lá Liberado palavras proféticas Para vocês É importante A sua inscrição Lá naquele canal O link está aqui Na descrição Desse vídeo Se inscreva E ativa o sino Para ficar por dentro De tudo que a gente Postar lá E aqui também Clica aqui No retângulo Escrito inscrever-se Vai aparecer um sino Você clica Vai aparecer a palavra Todas Você clica Assim todas as vezes Que eu enviar um vídeo Ou entrar ao vivo Você vai ser notificado Aí no seu smartphone Gratuitamente Sem custo algum Beleza Deus abençoe sua vida Obrigado por ter ficado Comigo até aqui Um beijo no seu coração E até a próxima oportunidade Em nome de Jesus Deus abençoe sua vida E até a próxima oportunidade E até a próxima oportunidade E até a próxima oportunidade